Olá meus amigos e minhas amigas, olha só, vou fazer um banquinho dessa madeira aqui, aqui eu já estava no telhado, sobrou esse pedaço de madeira, pedi para o patrão, ele me deu, aí eu vou fazer aqui um banquinho gente, olha só que maravilha, como isso aqui ficou bem aparelhado aí ó, graças gente, agora a minha planha, eu não tinha planha, a Henry me enviou aqui gente, essa planha elétrica, muito boa gente, legal, olha só, vou mostrar para vocês algumas utilidades dessa planha, primeiramente gente, nós temos aqui problema com pó de madeira, dá muita alergia né, esse aqui gente, vem com um saquinho coletor aqui ó, aonde eu pego aqui ó, tem aqui um suporte, aonde ele coleta aqui ó, todo o resíduo aqui ó, ele vem um zipzinho aqui ó, só você abrir, e você ó, 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 sai todo o pozinho aqui ó, então você não deixa encher muito ó, olha, então você pega aqui o ferro de novo, aqui dentro, vem um ferrinho ó, para esse saquinho não dobrar, isso é muito bom gente, está um pouco sujo que eu estou usando né, aqui gente ó, isso aqui vem uma setinha aqui ó, uma setinha aqui, se caso você não quiser o saquinho desse lado, você vem aqui, aperta ó, tira, vem aqui ó, aqui tem um encaixezinho ó, é bem aqui assim ó, você regula aqui no encaixe certinho aqui ó, e, como é que diz, e desencaixa aqui ó, olha só, aí você vem aqui, põe do outro lado né, aqui gente, eu já desliguei a planha viu, desliguei a planha, só que assim, eu não quero desse lado que vai me atrapalhar aqui ó, no meu braço, então, eu vou fazer novamente, vou apertar aqui e vou retirar ó, ó, o que é que acontece, então, aqui novamente lá também ó, tem um encaixinho aqui ó, que é para não ir errado ó, então eu vou encaixar certinho aqui ó, maravilha aí ó, só coloquei aqui ó, e vou pôr o saquinho para o outro lado, aqui gente, nós temos aqui o pegador aqui, isso aqui é um regulador de lâmina, ele faz com que a sua, ó, ele tanto baixa aqui ó, 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 ele baixa a lana ó, aí não vai pegar mais de jeitinho aqui ó, e ele altera também ó, ó, ok certo, só você voltar para cá ó, ó, olha ó, ele altera certo, ó, você vê que aqui ó, ó, ele encostou a base ó, agora ele vai, olha ó, ó, ele vai abrir, ok, para dar uma sustentação, gente, aqui nós temos essa basinha aqui ó, essa base aqui faz com que, se você pôr a lana, a máquina ligada em cima da madeira, essa base aqui ó, vai fazer com que não encosta na madeira, só encosta quando eu, ó, só encosta quando a gente empurra, quando a gente empurra ela encosta, mas parado não, aqui gente, também não acaba por aí não, temos aqui a trava de segurança, que elas, você apertar a moda de criança pegar, então não vai ó, certo, vou já ligar e vou mostrar para vocês, aqui ó, nós temos aqui duas lãs na reserva, aonde você pode, você mesmo trocá-la, aqui vem aqui os parafusos, aqui vem a chavinha e você mesmo troca essas lãs na aqui ó, ok, regula bonitinha, duas lãs na reserva, lembrando gente, antes de você fazer qualquer movimento com a prânia, primeiramente consulte aqui ó, vocês façam isso aqui ó, vocês olhem se não tem prego na madeira, se tem reprego na madeira, muito cuidado, examine bem, porque se você passar e tiver algum prego, vai danificar a sua lâmina, aí não vai ter lâmina que chega, aqui gente, não para por aí não, aqui nós temos aqui ó, um guia aqui ó, aqui nós temos um guia paralelo, para que gente, se você quiser fazer um rebaixo de, um rebaixo na madeira, você vai com esse guia, aqui nós temos aqui outro guia gente, adaptador também, para você fazer também, legal aqui, muito bom, muito bom mesmo, esses guias aqui vocês lêem o manual, que, ai está tudo explicando, ok gente, vamos que vamos e vamos que vamos, agora eu vou ligar a máquina aqui, legalzinho, vou pôr meus protetores óculos oculares aqui ó, é obrigatório gente, eu estou, olha, muito bom para não, para você não danificar os seus tíbulos, certo, ok, vamos lá, olha só, ela também vem com uma correiazinha reserva, ok, vem o manual, tudo bonitinho, essa aqui gente, é uma máquina RT-PL82, para vocês, ok, a máquina muito legal, muito boa mesmo, aqui nós temos aqui ó, o endereço aqui ó, nós temos aqui, o site, que é www.r.com, se você estiver interessado, é só entrar lá, nesse site, que vocês vão adquirir a sua máquina, agora vamos testar aqui ó, uma madeira, velha, antiga, já, aí, bem antiga a madeira aqui ó, e vamos aqui, vai ser as, as perninhas do banco, ok, vamos lá minha gente, conferir, não tem nada de prego, então vamos lá, ó, vamos lá, ó, aqui ó, a trava de segurança ó, não vai ó, só vai se eu apertar, eu apertei ó, agora vai ó, só aqui ó, olha só, olha só que maravilha gente, olha só, muito bom, aqui você regular a altura, para, para a causa, eu vou ó, agora vai ó, não, não pegou, então agora eu vou aumentar, aumentar, aumentar para 1,5, agora eu vou aumentar para 1,2, olha aí ó, vou aumentar mais, agora vai ó, vou aumentar mais um pouquinho, ó, agora aí ó, olha só, aqui é conforme você queira aí ó, olha, olha como está ficando aqui ó, olha só, maravilha hein, vamos pegar outra aí, um detalhe, não pode esquecer do saquinho ó, se encher muito é perigoso, então, você tem que ó, já estava bem cheio, certo, então tem que esvaziar, eu estava tão empolgado aqui ó, que não estava tirando aí ó, ó, o meu sobrinho foi que falou, ó tio, está enchendo aí ó, 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 não pode deixar encher muito hein, se não queima a máquina, ó, encheu bastante ó, eu estava aqui empolgado, e não pode se empolgar gente, olha só, agora aqui eu peguei um eucalipto, certo, vou fazer aqui, vamos supor que eu queira deixar esse eucalipto quadrado, ó, conferir, não tem prego, então vamos lá, aqui ó, ó só, vamos lá, agora aqui eu vou aumentar mais um pouco, ó, 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 ó ó, ó ó, ó, ó ó, ó, ó ó, ó ó, ó, ó 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 Olha só Vou pôr aqui ó E essa base não deixa encostar Olha só gente Que legal Que maravilha Muito bom né Olha só que lisinho Então se eu quiser deixar quadrado Agora eu venho só pra cá E vou fazer aqui Olha só meus filhos aí ó Ficou um cantinho certinho Tá bom Então gente É isso aí meus amigos E minhas amigas Se gostou deixa seu like Muito obrigado Obrigado aí Erwin Obrigado Por essa máquina aí Agora vai me ajudar muito Do meu trabalho Quando eu for sentar a porta Tirar a madeirinha Desbassar a madeira Agora eu tenho uma planha elétrica Essa é muito boa Já testei E Muito legal mesmo Ok Então Um forte abraço Fui Tchau tchau